podcast papagaio falante oferecimento é especial, é puro malte é império se beber não dirijo e supermarket oferecimento supermarket, mais de 120 lojas é preço, é perto, é supermarket está entrando no ar papagaio falante e aí servinho pois é, essa mulher não tem ela não tem um currículo, ela tem um livro de vida você está no dia da hora, abra seu coração dê aquele sorriso se inscreva no nosso canal pelo amor de Deus toca o sininho mais de 130 milhões de visualizações do nosso canal muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pelo seu Google muito obrigado pelo seu Ié Ié Renato Rabelo fala Sérgio malandro que tal mulher que está aqui olha olha essa é sucesso no teatro minha mãe foi lá ver a peça é mesmo foi assistir a peça dela adorou a peça dela tia Leila esteve lá se divertiu beijão tia Leila aprendeu um monte de coisa da peça é mesmo a peça fala de um monte de coisa é isso é bom né minha prima levou minha mãe lá olha que barato Rosane Cacho Neves que bacana cara o Renato Rabelo você deve ter muitas histórias para contar desta nossa grande atriz cantora compositora porque eu sou quase da família você é quase da família é eu sou da família você é padrinho sou padrinho do neto dela do neto dela sim de um, dois porque são vários a família é grande são muitas histórias muitas histórias essa é uma mãezona ô Gluglusada então vamos deixar agora eu quero que Cazuza presente ela Cazuza ela canta ela é cantora é verdade eu quero Cazuza pode ser mas eu sou feito purpurina se uma luz não ilumina não é jeito de brilhar que fácil estou falando de Lucinha Lê Lucinha Lê Lucinha Lê que que é isso Lucinha Lê prazer hein menino esse podcast não saia? não saia a gente marcou várias vezes pode hoje não, não pode aconteceu tem que pegar neto no colégio e tá chovendo e tô viajando e não vai dar mas hoje firme e forte mas você continua linda e maravilhosa não tô ficando uma velhinha bonitinha gata esse cabelão louro parece uma paquita parece uma paquita não é tão bonita que tá muito antes ela é gata né bicho gata agora eu sou gatona eu já fui gatinha já virei gata agora eu virei gatona e assim permanecerei Lucinha Lê foi musa do verão você foi musa de várias coisas de tudo olha eu ouço falar umas coisas maravilhosas a meu respeito que eu não tinha noção naquela época tinha noção se eu tivesse noção eu acho que eu morreria de medo por exemplo eu acho que eu não entenderia que bom que eu não tinha noção não tinha noção às vezes é melhor né é muito melhor e a minha família que é muito grande é muito carinhosa muito beijoqueira muito amorosa então eu era aquela loura que apareceu no pedaço de repente muito menina meu Deus do céu eu tinha 15 anos 15 anos quando eu comecei a aparecer um pouquinho por aí 15 anos e beijava todo mundo abraçava todo mundo ninguém sabia o que era aquilo eu era um ser de outro planeta depois mais velha mãe de filho quase avó eu fui saber histórias do que se passava na cabeça das pessoas a meu respeito ah e aí o que elas achavam era assim gente lá vendo assim opa vamos ver se ela me abraça hoje igual na semana passada e tal tinha umas coisas assim que eu não tinha ideia que passava na cabeça das pessoas porque era só prazer só alegria espontaneidade absolutamente espontaneidade e inocência ingenuidade total e talvez isso tenha sido um dos meus maiores ganchos de sobrevivência estamos falando 40 anos atrás 50 anos atrás não é moça tinha quantos anos eu tinha 15 eu estou com 69 faz a conta 15 anos entrando num mundo já de música já de artistas de meu Deus com 17 anos eu trabalhava na TV Globo meu pai me emancipou que isso pra poder ter carteira assinada eu ia de uniforme do colégio pra garotinha então pra fazer só um livro de exportação uau olha que loucura eu era contratada minha carteira de trabalho começou assinada aos 17 anos de idade mas isso já veio em casa a coisa da música música sempre fez parte do ar que eu respiro tijucana né é tijucana tijuca só vem eu era do Rio Cumprido que eu dizia que eu morava no Long River Long River que era um bairro lindíssimo hoje tá tão feioso ficou ficou passagem né ficou feio aquele viaduto estragou tudo mas é o progresso mas você quando lançou você começou como é que você conheceu essa turma que você entrou na parada porque é o seguinte minha mãe tocava piano tá e lindamente cantava roxinol e ela era clássica né mas ela tirava músicas mais modernas e nós cantávamos juntos sabe aquela família do Rémi que canta dentro do carro na estrada essa era a minha família que vai ser até hoje viva o sol o sol da nossa terra vem surgindo atrás da linda serra isso era quando entrava na serra de Teresópolis onde havia uma casa da família todos os fins de semana todas as férias até hoje tem né não agora não existe mais mas até pouco tempo vocês iam pra Teresópolis sempre a família papai, mamãe e cinco filhos você tinha quatro irmãos eu tenho mais quatro são quatro mulheres e um homem eu sou a filha número quatro e meu pai eram dez irmãos e minha mãe filha única quando hoje em dia a gente diz assim vamos fazer uma coisa só nós você imagina uns 65 a 70 se faltar uma meia dúzia está todo mundo vivo? não muita gente já se foi meus pais já se foram também alguns tios também mas os meus irmãos estão aí estão vivos apesar da covid a família graças a Deus está bem e vocês cantavam todo mundo podia viajar cantávamos juntos era um ônibus né era um carro o cara era um carro papai tocava pandeiro papai fazia músicas assoviando por exemplo a valsa de 15 anos da minha irmã mais velha que serviu pra todas é claro papai inventou assoviando e aí ele era amigo compôs compôs ele era amigo de Bené Nunes que foi um grande pianista um pessoa incrível que já não existe mais entre nós um músico muito respeitado e ele então fez a harmonia e foi em cima da melodia em cima da melodia e estava lá tocando no aniversário de 15 anos da Regina minha irmã mais velha e essa música ficou na história da família mas é feita pelo papai então música sempre existiu dentro de casa sempre as minhas irmãs mais velhas elas tinham elas ganharam lembra daquela vitrolinha portátil elas tinham vitrola portátil no quarto delas claro que eu curtia ir pra lá não podia mexer é claro que eu mexia porque eu era franga eu era muito menor e eu curtia as músicas que eles curtiam minha mãe adorava Edith Piaf ela cantava as músicas de Edith Piaf que era um escândalo então música sempre sempre os sambas do meu pai o pandeiro e por aí vai você acha mais cantora compositora ou atriz não compositora não sou não mas eu sou músico é diferente o que é a diferença é música o que você faz não eu sou capaz de fazer um arranjo todo na minha cabeça eu não sei tocar nenhum instrumento aprendi piano quando era criança aquelas coisas mas faz nem seu pai passa a melodia mas eu querido eu digo assim não aqui eu quero um baixo quero uma virada aqui não 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 é esse som me dá aí eu digo assim faz maior eu não sei de jeito eu disse não menor é esse entendeu eu tenho ouvido né eu sou capaz de influenciar muito num arranjo musical mas você se considera mais atriz ou mais cantora não existe isso não o que você gosta de fazer mais não tem como de representar ou de cantar eu achei que eu ia ser médica quando era criança médica é a vida vai mudando você ia fazer medicina eu ia fazer medicina e ainda não fui presa porque eu sou a charlatã da família né você é a mãezona que cuida de tudo qualquer problema você resolve mas eu sou a tia que dá injeção sem agulha como é que é isso querido você já comeu sopa de pipoca não querido eu sei fazer coisas inacreditáveis pra uma criança ficar feliz sopa de pipoca sucesso as crianças caem e caem e a injeção é muito séria é uma coisa muito séria que passou olha é uma coisa que foi tão séria quando isso aconteceu porque eu sabia aplicar a injeção e o dia eu tive que ajudar na família e aplicar numa criança eu nunca tinha aplicado a injeção numa criança injeção é uma coisa horrível chata e é tão necessário e é um ato de amor pelo amor de Deus também faz parte do dia a dia de todos nós duvido que alguém goste de tomar injeção é a criança não entende isso e uma criança você imagina que nem pensar e aí Lúcia pelo amor de Deus eu disse não mas a bundinha é desse tamaninho diferente de uma bunda desse tamanho de um braço não 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 e aí não tinha jeito e eu precisei dar um jeito e já tinha choro quem está chorando aqui porque aí eu viro bruxa aí eu viro uma bruxa maravilhosa por que que está chorando então não quero tomar injeção quem disse que vai tomar injeção vem na cozinha comigo agora por favor aí pega no colo e faz meu amor você vai conversar comigo não quero pai não quero eu fico uma déspota insuportável eu sou a dona do pedaço e tal e aí eu vou brincar eu fui brincar com essa criança que era uma menina uma sobrinha e eu disse você sabe como é que se prepara injeção não quero saber eu disse mas eu preciso mostrar pra você e ela disse eu não vou eu fiquei e tal quando eu acabei de preparar tudo expliquei como é que era e tal eu tirei a agulha e disse segura o que que eu vou eu vou te dar uma injeção agulha e quem disse que eu dou injeção com agulha tá maluca você está maluca naquela do como é que é segura aqui tá na sua mão tá então agora nós vamos respirar enquanto isso já alquinho no bumbum né preparando a outra agulha contando parece que é uma coisa que demorou 3 horas não pegadinha da Lúcia pegadinha total e eu dizia segura então ela de bruxo eu disse cuidado com essa agulha longe do olho eu disse tô lá e tal quando você aplica uma injeção e a pessoa olha a pessoa não vê a agulha porque o êmbolo tá encostado a pele né e aí é claro que eu disse a agulha tá na mão respirando do olho ela fez eu disse o que que foi a agulha a agulha tá na sua mão rapaz já foi né eu fiz um rolo a criança não sabia se a agulha tava aqui se tava ali o que que tinha acontecido o meu é uma olhada de suor foi no psicológico desesperado eu fui chorar depois e tal não sei o que e tal uma história horrorosa e é claro que quando eu tirei o êmbolo eu soltei a agulha e enfiei joguei debaixo da cama da mesa sei lá onde é que eu tava isso foi numa mesa de cozinha pra você ter uma ideia e tal a criança eu fiz assim foi horrível ela disse doeu eu disse claro que doeu nós temos uma musculatura que é uma trama olha que é uma trama que tá fechadinha quando você bota líquido dentro o que que acontece com essa trama essa trama abre um pouquinho porque o líquido tem que penetrar isso dói é chato mas agulha agulha tava na sua mão querido eu virei a tia que dá injeção sem agulha que maravilha mágica e vem cair aí então nunca fui presa já receitei já tirei febre de menino eu já tive irmãs primas amigas antes de ligar pro pediatra ligava pra mim tu gosta da medicina tu gosta da medicina gosto acho que eu teria sido uma médica bacaninha que especialidade não sei mas acho que eu teria um lado humano bacana e não sei não aconteceu não aconteceu que bom né mas é um assunto que me interessa Brasil ganhou a Lucinha Lins eu sou ligada em coisas da ciência em descobertas em coisas de vacina em eu não sei nomes de remédio quase não tomo remédio não sei receitar coisas eu sei fazer coisas eu acho que é o meu você viu o meu rabo ciscando quando eu entrei aqui é o meu lado bruxa gente eu tenho um lado bruxa que as vezes funciona muito bem essa peça aí que você está fazendo que a minha mãe adorou é uma delícia o que você fala da peça chama-se as meninas velhas ela se identificou com algumas coisas eu acho que foi isso as meninas velhas foi a parada olha é uma história deliciosa escrita pelo Cláudio Tovar que estava na gaveta lá de casa na época da pandemia a gente tinha que inventar alguma coisa Cláudio Lins meu filho achou esse texto lembrou da gente desse texto e a gente resolveu botar na rua e deu certo bom é uma longa história é a história de quatro mulheres amigas da vida desde criança estudaram juntas são amigas fiéis e o espetáculo começa quando elas já são aposentadas na faixa dos 60 anos elas são surreais elas se vestem de maneira engraçadíssima elas são muito engraçadas uma toma conta da outra uma critica a outra uma quer saber do problema da outra elas têm um por todos e todos por um elas se cuidam muito bem e tem uma coisa linda entre elas elas não não tem no passado elas não trazem o passado para o presente elas vivem o presente o momento o que está acontecendo o que precisa ser feito e tal e com isso elas alimentam sempre a esperança no que possa vir pô que bacana é muito legal e é como tem que ser né a minha cara é extremamente engraçado mas vai se emocionando porque à medida que mudam blocos do espetáculo essas mulheres vão ficando mais velhas então é muito engraçado porque ninguém fica velhinha de cabelo branco não simplesmente existe mais idade naquelas mulheres e o que aconteceu na vida tem uma que se apaixona novamente que legal quase 70 anos as outras uma diz quem é ele o que ele faz que remédios ele toma e tal o libido era o libido a outra diz você está apaixonado outra vez então tem uma ela casa ela fica viúva ela volta e elas tem um ponto de encontro que é numa praça que elas se encontram todo dia e ali acontecem coisas e a vida segue digamos que seja uma espécie de primavera verão primavera verão e outono é impossível não se se emocionar com essas quatro malucas malucas são três são quatro são quatro bárbara bruno nádia nardini nádia nardini e soninha de paula e eu soninha de paula que legal figurinos do claudová cenário do claudová texto do claudová todo do claudová direção do nosso irmão amado é o maridão é o maridão direção do tadeu aguiar que é um irmão tadeu só família música de trilha sonora original deslumbrante de cláudio lins mais familiar impossível mais familiar impossível foi uma uma tábua de salvação pra nós tá com o claudová quanto tempo ano que vem 40 anos tá bom pra você 40 anos não é é coisa caramba não é quanto tempo tu ficou com o Ivan Lins casada 11 anos quer dizer ao todo foram 15 anos caramba 15 anos 15 anos porque eu comecei a namorar o Ivan com 15 pois é casei com 18 com 18 com 19 eu comecei a ser mãe que é isso malucinha nos separamos tínhamos oficialmente 11 anos de casado a gente já tava mais separado ninguém sabia a gente foi muito discreto até em proteção as crianças na época e dois anos depois eu casei com o tal do Claudio Tovar menino não é que eu tô com aquele rapaz até hoje até hoje eu gosto eu sou uma moça casadoira caramba eu sou uma moça eu sou uma mulher casada o Tovar é maravilhoso desde os 18 anos de idade até hoje você foi muito bonita você realmente 15 anos saiu de um casamento 15 anos ela conheceu o Ivan chegou como é que ele chegou nessa história ele chegou porque tinha piano lá na casa de Teresópolis opa tinha uma quadra de tênis tinha uma piscina uma turma uma família e agregados que era uma loucura e alguém da família que tava na casa trouxe o Ivan que jogava vôlei muito bem ele veio jogar vôlei já começou a fazer parte da turma era férias grandes ele fazia química química ele tava se especializando química industrial Ivan Lins é um químico industrial especializado em círculo fazia química isso não é um qualquer nunca foi faz favor e a música já fazia parte da vida dele a essa altura teve aquelas férias carnaval coisa e tal ele mais velho porque é diferente quantos ele é diferente? ele é oito anos mais velho que eu tu tinha 15 ele tinha 20 23 então naquela época um homem de 23 na faculdade com uma franga de 15 pois é por isso que eu tô falando ele era papai anjo perde papai anjo naquela época era papai anjo mas na nossa casa não tinha isso não não tinha o tá tudo bem tá feliz tá bacana é uma pessoa boa as portas se abriram é bem-vindo sejam felizes esse sempre foi o lema da nossa casa e a vida nos levou a um caminho lindo ele já tinha uma música uma turma de música maravilhosa havia um lugar onde a gente se encontrava toda sexta-feira que era a rua Jaceguai número 27 casa de Aloysio e Ruth Porto Carreiro os pais de Ângela que mais tarde veio se transformar em mulher de Gonzaguinha ali tinha uma turma jovem maravilhosa que fazia a música que era um escândalo e que muitos dali conseguiram despontar despontar dentro da música popular brasileira ela aveia um sarau toda sexta-feira era sensacional e a grande meta eram os festivais e aí as coisas foram acontecendo e por aí foi e essa turma ali tinha Aldir Blanc Aldir Blanc com Gonzaguinha Aldir Blanc era o pai do Silvio da Silva Júnior era um dos parceiros Aldir Blanc faleceu há pouco tempo é o responsável foi de covid teve covid ele já estava muito debilitado mas teve covid eu acho que foi de covid é uma perda muito triste para todos um dos grandes parceiros mestres de João Bosco de todo mundo daquela sala de visitas na Tijuca o que saiu de fera era um espetáculo e um deles foi o tal do Ivan Lins agora o Rabino vou chamar uma parada meu irmão o pianista cara o pianista ele sai na frente o Brader o pianista sai na frente meu irmão eu queria saber tocar algum instrumento malandro eu também porque agora se for piano se eu tocasse piano não ia ter eu já vi um cara eu vi um cara uma vez a gente estava numa festa tinham várias meninas e chegou o cara o cara era meio ferroso o Brader o cara era feioso o cara era feioso o bicho era feioso quando ele começou a tocar o piano ficou lindo a mulherada começou a olhar ele de uma outra forma mas a música eu falei meu irmão me dá uma sanfona pelo amor de qualquer coisa a música une as pessoas une e conquiste as pessoas vide rock in Rio o que foi rock in Rio na vida desse país e do planeta por causa de um louco sonhador maravilhoso Roberto Medina que disse a música une o planeta é verdade e ele fez meus amores e está fazendo isso rock in Rio até hoje e vem cá aquela música que o Ivan Lins canta que é um sucesso tem uma que não pode faltar no show Madalena Madalena acho que agora já dá mais calma qual é a música que ele mostra o sucesso dele qual é a música que ele mostra o sucesso dele depende de nós ainda essa maravilha qual foi que ele fez para você ah não sei pergunta para ele ah você não sabe não pelo amor de Deus você não sabe o cara casou com ela teve alguma eu espero eu espero que eu tenha sido e acho que fiz parte de momentos de grande inspiração mas ele não não teve uma assim que ele te dedicou não houve uma além disso o grande letrista não é o Ivan não era o Martins tinha o Vitor Martins Ronaldo Monteiro de Souza e outros parceiros ele fazia a música é ele fazia mais a música mas ele tem algumas letras também muito bonitas tem coisas bonitas qual que ele cantava porque o Roberto Carlos fazia panice eu fui muito amigo da Alice da primeira esposa do Roberto e aquela música é detalhes tão pequenos de nós dois ah coisa linda e a Alice ele fez para mim Zerginho porque aí eu ficava na casa do Roberto da Alice com a Mery a Cássia Kiss joga na minha cara que ela teve músicas exclusivamente feitas para ela por causa de personagem de novela ah é nós estávamos na mesma novela é dizer assim aquela música fez para mim tá vitoriosa porque quero a risada mais gostosa essa é linda essa foi para uma personagem na época do Rock Santeiro e a personagem era feita pela Cássia Kiss a Cássia dizia para mim fez para mim tá querida fez para mim tá essa é que eu queria falar eu acho que essa é mais é que essa tocou muito na rádio na década de 80 ali que era uma época que estava muito efervescente a música agora Lucinha você você quando entrou no festival você ganhou o festival e eu estava lendo aqui que foi uma confusão geral no festival ah porque foi vaia eu cantei em alguns festivais mas esse é o que deu a grande marca por causa da vaia era o MPB Shell MPB Shell 80 81 tu ganhou tu ganhou o festival ganhei mesmo mas eu fui zebra de festival que foi uma confusão danada e o Vanucci era o grande diretor eu fui apresentar uma música de um grande amigo querido Jerônimo Jardim que é do Sul e foi meio de última hora tinha na própria televisão tinha as eliminatórias de 20 músicas tirava 5 eu passei pelo rádio das eliminatórias bom fui parar no Maracanazinho passava no Fantástico passava os clipes era o espetáculo esse festival era maravilhoso o Oswaldo ganhou o primeiro claro gente era uma comoção de Norte a Sul você torcia eu tinha o disco por ilustres desconhecidos o Brasil inteiro torcia e cantava a gente cantava tudo por alguém por alguém e ali nasceu muita gente bacana o Arca todo mundo todo mundo que tá aí são mais antigos mas eles vieram lá nos festivais também tocou a banda eu tava na vida é verdade os festivais é uma coisa já e Rodrigues é deixa que diga e que pense que fale essa não foi de festival não não foi isso já foi com a Elisa prepare o seu coração disparada 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 ainda me lembro bom e por aí vai nessa altura fui cantar uma música chegamos lá linda simples quase que singela não tinha uma grande orquestra eram três gente era tão simplesinho era muito simplesinho mas era linda redondinha muito bem eu lamento que quando se fala desse festival e se mostram as imagens só mostram a imagem da vaia porque aconteceu quando eu apresentei essa música foi um dos poucos momentos durante o festival de silêncio absoluto que tinha oito dez mil pessoas lá dentro maracanazinho e no intermezzo da música fez assim veio aquele aplauso que foi que você arrepia nunca que não aconteceu com outras músicas muito bem a música eleita era Planeta Água que pra todos nós do Guilherme Alante querido que era grande campeã grande campeã eu vou explicar o que aconteceu porque me foi explicado pelo Augusto César Van Lutti que eu disse pra ele o que foi isso o que foi isso foi uma loucura aquilo lá a verdadeira história agora história de purpurina senhoras e senhores agora vamos lá bom havia uma cartela onde os jurados eram cem jurados porra cem? cem jurados e tem todos os quesitos arranjo letra música harmonia apresentação canto tudo sei lá quantos quesitos e nota em cada quesito de zero a dez né eles furavam uma cartela na nota daquela daquela competência essas cartelas eram colocadas em computador que dava o veredicto de tudo por que que foi zebra? purpurina dentro da sua apresentação ela sofreu uma gama de notas eu vou chutar não sei exatamente de seis a dez tá planeta água sofreu de três a dez aumentou a diferença a probabilidade quando bateu no computador purpurina ganhou por unanimidade o Vanuti me disse Lucinha foi tão surpreendente que eu podia ter mudado isso ninguém ia saber só eu só eu e algum técnico que tava comigo ninguém ia saber eu botava em primeiro lugar planeta água que era o grande escolhido e merecia sim era linda botava purpurina em segundo tava uma troquinha ali e tudo bem ia ser um escândalo eu não tive coragem o senhor Augusto César Vanuti ele foi honesto né bicho ele foi honesto com o resultado eu não tive coragem e eu disse não é esse o resultado só que a gente a gente sabia que apanhar não sabia o tamanho da surra foi muito sério o que aconteceu no Maracanã Maracanãzinho o Maracanãzinho é redondo isso foi motivo essa vaia foi motivo de estudo gente aconteceu uma verdadeira catarse dentro do Maracanãzinho foram sei lá 10, 12, 15 minutos de vaia numa coisa num ambiente redondo nossa e você cantando reverberando ali aquilo eu tentei cantar eu achei que eu tava cantando o mecanismo na minha cabeça era assim eu tenho que cantar pra poder sair burra devia ter ido embora eu fiz bom foi o que aconteceu ficou um zumbido que depois não saia de dentro da minha cabeça aquilo foi chato a beça análise tudo né foi muito complicado tinha um wonk dentro e tal e tinha e foi ficando uma coisa muito agressiva eu saí escoltada por pelotão de polícia porque a ideia era linchamento foi muito sério então foi muito sério toda a segurança da TV Globo veio os jurados foram tirados a minha família foi tirada veio polícia pra tudo quanto é lado e a arquibancada começou a descer o que é isso? aconteceu uma catarse coletiva agressiva tá é verdade isso e a gente só foi parece até uma coisa que eu tenho visto ultimamente é é por aí é é é é então no dia seguinte a minha casa era flor entrando de tudo todas as rádios do Rio de Janeiro todos os vizinhos toda a família todos os amigos as emissoras de televisão as gravadoras dizendo gente o que foi quem estava lá e viu de perto saiu horrorizado quem viu da televisão viu uma barra pesada mas não viu tudo não viu tudo e a coisa foi feia foi feia foi feia e aí criou-se uma situação de imprensa de dizer o que foi isso que aconteceu virou motivo de foi um papo sem fim e eu repercutiu muito 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 e repercute até hoje até hoje todo mundo tem curiosidade de saber então existiram grandes vaias em festivais tem gente que diz assim a minha foi maior que a sua tem até uma rivalidade uma brincadeira foi a do Lobo que deu uma vaia também Sabiá foi vaiado gente Saveiro foi vaiado Tom Jobim Nana Caim vaia sempre existiu o André jogou violão então vaia faz parte a diferençazinha é que quem estava lá sabe que essa vaia virou uma coisa um pouquinho acima em termos de agressividade isso gerou um cuidado comigo um carinho uma delicadeza muito grande só que eu estava já ensaiando um espetáculo que veio que veio a se chamar sempre sempre mais que estreou o festival foi setembro acho que foi setembro outubro né e eu já estava ensaiando um espetáculo que estrearia e estreou em janeiro no Teatro da Lagoa sim chamado sempre sempre mais cada vez que alguém vinha com o microfone saber como é que estava a pobre da desgraçada da vaiada da Lucinha Lins eu falava desse trabalho você divulgava divulgava e o festival quando acabou havia contratualmente falando os X campeões até o terceiro ou quarto lugar fariam parte de uma turnê foram seis ou oito capitais onde tinha um grande show que tinha Elba Ramalho tinha um monte de gente que era um grande barato e os campeões e tal eu fui vaiada de norte a sul desse país mentira porque aí tem a imitação sério a grande campeã e era estádio e tal e aí eu entrava cantando desesperar jamais já calava a boca do público o público já começava a cantar comigo e eu saia aplaudida mas foi muito duro você não precisou cantar a purpurina eu cantava a purpurina depois como é que é purpurina dá uma palhinha pra gente se você pensa que vai me seduzir se você pensa que vai me arrepiar pode ser mas eu sou feito purpurina se uma luz não ilumina não há jeito de brilhar e por aí vai é uma graça é uma graça e é muito se você só chega por chegar nenhuma aí eu fiz dessa música anos 30 anos de purpurina alguém pediu que eu cantasse isso eu fiz assim sabe o que é é que eu não sou mais aquela pessoa não dá pra cantar daquele jeito que era tão lindo novinha nossa cor púrpura o meu vestido costas no linda eu olho meu Deus que boneca ali eu era mãe de 3 já eu tinha cara de franga 20 e poucos anos e linda né cara tem que fazer a conta muito bem rapaz eu fiz um blues disso peguei a roupa que eu tava botei o ombro de fora mão nas cadeiras fiz um blues provocando a plateia do se você pensa que vai me seduzir meu bem não é assim foi um arraso eu vou regravar isso um dia é isso desse jeito e aí a segunda colocada era do Guilherme Arante como é que era a água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo terra planeta água era lindo era muito lindo um baita ranjo aquilo quando entrava a orquestra aquilo envolvia o maracanãzinho foi um escândalo e Lucinha quem que eram seus amigos ficaram seus amigos nessa época desses festivais a gente se vê tão pouco o mundo da música fez parte da minha vida claro que faz parte até hoje sempre faz parte mas de uma maneira muito presente muito forte até o final do meu casamento com o Ivan Lins ali eu fazia parte da turma com a minha separação do Ivan imagina uma separação há mais de 40 anos atrás ainda existe essa coisa machista no mundo e no Brasil não pode você imagina naquela época eu fui renegada no mundo música brasileiro foi sério foi sério eu fui completamente renegada porque separou da pessoa foi muito triste não é mulher mulher loura bonita esperta despachada se separou vagabunda né é mesmo então foi muito grave como era careta né cara ainda tem muita ainda tem muita foi muito triste o Ivan sofreu muito com isso também não pensem que foi só eu ele foi colocado por tudo e todos sabe por quê porque a gente era apontado como o casal 20 o casal 20 do momento que a gente não sabia a gente não tinha essa obrigação então foi uma decepção a nossa separação e as pessoas criticaram como quiseram eu virei a grande vilã por ser mulher e o Ivan coitadinho a grande vítima né então isso foi um massacre na nossa vida não foi só na minha não por favor foi na vida do Ivan também foi muito chato foi muito triste foi muito grosseiro conosco a imprensa o que as pessoas imprensa pessoas eu entrei num restaurante já namorando o Cláudio Tovar quer dizer já tinha passado sei lá quanto tempo e era uma casa nova em São Paulo e eu estava indo a São Paulo pela primeira vez depois desse turbilhão que demorou a passar essa picuinha em cima de mim Ivan foi perdoado rápido por ser homem nessa sociedade machista mas eu fui condenada e crucificada durante muito tempo e aí foi muito chato muito triste agora não tenho a menor mágoa disso porque já foi claro mas chorei muito chorei muitos anos depois eu não podia falar disso porque era uma ferida mas o meu coração não tem lugar para rancor eu não sei viver com isso hoje é o melhor dos tempos e aí eu me lembro de estar entrando nós estávamos num grupo e quando nós entramos eu estava de mãos dadas com o Tová que estava cheio ele foi andando e tal fez silêncio no restaurante tipo fez silêncio mas eu era famosa eu estava bem vestida tinham outras pessoas bonitas e conhecidas nesse grupo e tal tem um lado meio normal né e tal e quando o burburinho voltou e eu passei por uma determinada mesa a voz de uma mulher fez assim essa daí não tem vergonha na cara mesmo né que é isso ah você não ouviu isso e foi direto não você voltou eu duvido que não não voltei não voltou não eu só fiz assim jura alguém na mesa fez o Tová estava de mão dada o que foi eu disse nada meu bem cara de paisagem e fomos pra nossa mesa que era do outro lado quando nós sentamos eu não estava feliz e ele fez assim tudo bem eu fiz assim quando chegar no hotel eu me lembro de te contar uma coisa que aconteceu que eu não posso falar agora ele disse mas tá tudo bem eu fiz assim tá 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 tudo ótimo pra vocês terem uma ideia de como caraca mas eu era vagabunda pra baixo e depois tudo passa tudo passará e eu estou casada era nesse nível assim vocês falaram que piano é uma coisa que chama bailarina também chama bailarina conquista porque você se conheceram no Desicroquete eu me o cara sabe dançar também leva bem eu conheci como é que foi gente é muito louco é eu conheci o meu marido vestidinho de mulher maquiado como uma louca maquiagens e maquiagens de cor purpurina do teto ao chão falando fino num espetáculo de um grupo chamado Desicroquete que é um marco na cultura desse país e tal eram nove feras no palco o que que eu fazia com eles Lene Dale Lene por acaso não estava nesse Rogério Ciro Barcelos Guaiar Baiar Tonelli Cirinho Ciro Barcelos não sei o nome de todo mundo agora não vou lembrar era um nove acabou o espetáculo Paulete Paulete querido eu fui comprar um programa porque eu tinha que falar com aquele cara eu queria falar com aquele cara como é o nome daquele Cláudio Cláudio tinha Cláudio Gaia Cláudio Gaia e tinha Cláudio Tovar no grupo dos Desicroquete não é esse aqui Cláudio Tovar eles mudavam a roupa no palco tinham camarins no palco cumprimentei todos e fui falar com ele eu tinha que falar com aquela pessoa porque eu tinha que fazer um pedido para ele me ensinar eu queria que ele me ensinasse querido eu não sei o que é isso diz a minha mãe que eu sou tão idiota tão otária que foi amor a primeira vez e eu não saquei deste encontro a estreia de um espetáculo que veio a se chamar sempre sempre mais foi um ano e quatro meses tá esse tempo o dia que no palco eu fiz assim acho que eu estou confundindo as coisas fiquei doida porque eu estou querendo estou me apaixonando pelo meu melhor amigo não, não, não eu me separei há pouco eu estou carente eu não estou boa não eu vou estragar tudo não há por aí ali eu aprendi que a água morra abaixo fogo morra acima e mulher quando quer ninguém sabe gente eu demorei tem gente que acha que na estreia do sempre sempre mais já estava rolando alguma coisa não estava? não, não é verdade foi rolar um ano depois da estreia então nós éramos realmente os melhores amigos nasceu um pro outro e foi logo até hoje o meu mundo tinha se transformado o meu universo com a minha separação foi despedaçado eu fiquei absolutamente só abandonada criticada e crucificada o mundo que eu vivia me rejeitou por causa da separação por causa da minha separação o Tovar olha a vida como é engraçada cansado de Zicroquetes tinha brigado com eles o grupo estava entrando eles fizeram ainda mais um ano já tinham ido para a Europa? já foi na volta da Europa que eu conheci eles teve mais um ano de Zicroquetes eu fiquei amiga de todos eles foi um encanto na minha vida só uma pausinha quem não conhece de Zicroquetes procure aí dá um google pra vocês saberem o que foi o movimento que esses caras fizeram nos anos 70 eles são os pais revolucionários tem um documentário maravilhoso da Tatiana Issa é imperdível o documentário do Zicroquetes da maior importância pode desculpa foi isso é muito louco não que ele estava brigando já ali com o pessoal ele também já estava tipo de saco cheio ele também o Zicroquetes também foi acabando quer dizer o meu universo virou de cabeça pra baixo e o dele também estava sofrendo transformações e eu inventei uma coisa que ele disse tá eu topo durante anos eu brinquei dizendo assim eu conheci uma pessoa que é mais doida do que eu porque ele nunca me disse não o tal do Cláudio Tovar comprou a tua ele fez assim tá eu te ajudo não eu topo vamos ver o que que dá não eu vou nessa o que eu puder fazer a gente nunca tinha se visto na vida pois é eles estavam no maior sucesso nada o Zicroquetes ainda aconteceu a gente já ensaiando sempre mais existia o Zicroquetes tá caminhando acaba o Zicroquetes ele já se desvencilhando desse universo dele os amigos diziam assim o que você está fazendo com essa lourinha ela não sabe nem dançar ele me ensinando a dançar tem gente que pensa que eu sou bailarina mentira hein bailarina Cláudia Arraia não eu era jeitosa entendeu e tinhosa pra pegar um desafio e aprender eu só sabia fazer aquilo e o Tová se rebaixava dentro da sua técnica e da sua qualidade a minha possibilidade e a gente fazia tudo então no charme a perna era aqui mas você via a perna aqui e quando ele fazia os solos dele ele botava pra quebrar e nessa tem gente que acha que era uma baita bailarina mentira não era nada e lá se vai esse tempo todo foi o sempre foi o sempre sempre mais que foi apontado na época como o espetáculo do verão e depois como um dos melhores do ano tem uma história louquíssima disso tudo a estreia no dia da estreia morre a maior cantora da música popular Elis Regina quer dizer eu tive eu tive muito a sorte no dia da estreia da estreia foi barra pesada ô Lucinha as pessoas estão tem gente perguntando aqui assim falando que você por que essa confusão toda que você se separou tem que explicar pra esse pessoal que de repente tá pegando o bonde andando que naquela época naquela época quando eu estudava no colégio o exemplo de Antônio Vieira se eu tinha assim um amigo que a mãe fosse separado nossa as pessoas já diziam poxa essa filha de divorciada essa mãe do cara é meio piranha né meio pai então é pra explicar pra entender o que que a Lucinha viveu porque na nossa época lá quando eu tinha meus 14 anos se tivesse alguma mãe separada do pai era era tida como uma pessoa olha essa pessoa não presta ela já baixava de nível de credibilidade né e já era uma coisa assim meio vagabunda tinha uma coisa meio escrota em cima dessa a crítica o homem era sempre mais protegido e a mulher era uma desclassificada é uma desclassificada boa da época é uma divorciada a ponto tinham famílias que não queriam que seus filhos convivessem com filhos de pais separados exatamente eu tô falando isso pra as pessoas entenderem o preconceito que era naquela época hoje em dia né imagina agora não existe quem não é separado conta pra Lúcia Maria se separou se divorciou não presta desclassificada e casou com bailarino quando conheceu ele ele falava fino vestidinho de mulher aquilo ali é viado é olha eu sou o máximo você é o máximo mas é eu amo esse casal vocês são maravilhosos cara juntos porque querido quando você está bem com você mesma quando você tem uma família que a maior preciosidade da minha vida a maior gratidão a minha maior gratidão a vida a Deus é a minha família quando você tem a sua volta pessoas que dizem conte comigo estou ao seu lado você está errada não é legal isso me dá a mão aqui vamos pelo caminho certo ou parabéns pela sua atitude quando você tem isso quando você tem o outro que te preenche que te consola que te eleva que te impulsiona querido a pedra não pega em você que bonito quando eu olho pra trás e eu vejo coisas que eu fiz por isso que eu disse acho que a minha ingenuidade a minha inocência a minha alegria a minha simplicidade não me permitiu perceber muitas coisas claro que apanhar dói só não tem problema quem não conta pelo amor de Deus mas a chicotada eu não senti como ela realmente foi dada eu senti o chicote mas eu das cem chicotadas acho que 10 eu disse essas não eu não saquei aquele peso todo eu continuei vivendo a minha vida e você encontrou sua alma gêmea porque cara vocês estão juntos até hoje é tão lindo ver vocês juntos ano que vem eu faço 70 anos e 40 anos de casamento é muito lindo ver vocês juntos eu amo vocês vocês sabem disso eu sou muito apaixonada pelo meu marido eu sinto ali e fico conversando com esses aí a gente fica vai conversa vai Tovar é uma das pessoas que eu mais admiro ele é genial na minha vida é 40 anos é uma história é porque a gente é muito amigo e ainda só isso isso que é maravilhoso porque não é só amor o amor é repleto ele precisa de tantas coisas em volta para permanecer eu acho que o bonito que tem entre nós é a admiração que nós temos um pelo outro sabe a confiança que a gente tem no outro tem rasga de vez em quando o pano lá em casa rasga dá vontade de jogar pela janela com certeza com certeza mas é por quê? porque somos normais antes de mais nada mas tem essa coisa sólida bacana no passado que é um barato é um barato eu acho lindo que eu tenho uma família pequena então quando eu vou lá eu sou muito privilegiada essa galera toda junta lá eu acho lindo você conhece de perto conheço de perto então é lindo agora Lucia você falou uma coisa aí pelo que eu estava lendo aqui de você você foi muito amiga da Elis Regina muito e como é que foi você está uma peça e de repente no dia da peça ter perdido a Elis Regina você achava que ia perdê-la não a morte da Elis foi pegou todo mundo a morte da Elis foi uma grande surpresa foi uma perda meu Deus que jamais será esquecida infelizmente foi no dia da minha estreia onde a divulgação era o máximo estava tudo correndo tão bem estava tudo tão incrível e eu disse que eu não ia estrear quem me botou no palco naquele dia chama-se Roberto Menescal usando contra mim uma coisa que eu tinha comentado com ele e ele conseguiu me botar no palco era uma coisa desesperadora eu achei que não ia ninguém porque no dia seguinte seria muito pior foi o que nós comprovamos eu tinha que ir para o teatro eu tinha que fazer o espetáculo e eu achei que só ia minha mãe e mais ninguém meus filhos sei lá minha família não foi o paliativo do dia no Rio de Janeiro o meu espetáculo era bem esperado foi muito divulgado havia uma curiosidade muito grande a respeito do espetáculo e as pessoas não sabiam o que fazer naquele dia e aí as pessoas resolveram ir para o espetáculo também para se encontrar para se ver para se abraçar tinha que acontecer alguma coisa naquele dia depois conversando com pessoas é fácil agora olhar para trás e ter essas respostas todas ninguém aguentou ficar em casa as pessoas precisavam se ver se abraçar estar junto falar sobre o que estava acontecendo chorar junto então o sempre sempre mais foi uma espécie de aquela estreia foi o ponto de encontro das pessoas do Rio de Janeiro e você foi uma loucura e como é que era um espaço de 400 lugares tinha mil cara meu Deus na estreia a gente não entendia nada eu não sabia o que estava acontecendo quem segurou os primeiros 10 minutos de espetáculo foi Cláudio Tovar com a sua experiência muito maior do que a minha com a sua força muito maior do que a minha coisa de homem mesmo ali a mulher derrapou feio e ele conseguiu ele estava arrasado também todos nós gente era uma loucura foi uma loucura esse dia e ele me segurou eu não sabia se a perna era para a direita ou para a esquerda ele no meu ouvido dizia Cambre passei braço perna olha para mim pá 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 canta eu cantava caraca foi meio no piloto automático e aí eu fui entrando fui fazendo meu corpo era muito pesado era difícil tirar os pés do chão levanto fazer o corpo mexer como deveria era a minha sensação eu estava fazendo tudo super bem depois eu fiquei sabendo e fomos tomando conta do espetáculo as pessoas não aplaudiam as pessoas gritavam porque não era só pelo bonito ou pelo bacana que estavam vendo é pelo o alívio do dia a necessidade do dia podia ter saído pela culatra feio não saiu não saiu no dia seguinte eu fiquei com problemas vocais roquinha e tal emocional o corredor da emoção está aqui trancou durante muito tempo eu cantei machucada eu me machuquei muito cantando foi complicado até hoje eu tenho uns momentos que eu digo não vou cantar não estou querendo cantar eu tenho os meus problemas por causa dessa estreia até hoje foi muito duro foi muito duro muito triste você era muito amiga dela nós tivemos um período de grande frequência ela é uma das responsáveis pelo Ivan Lins pelo sucesso do Ivan Madalena Madalena ela gravou muita coisa do Ivan e nós somos piscianas nós comemoramos aniversário juntas entendeu eu sou nove de março ela é vinte aquelas coisas então ela fazia uma perna da bainha da calça do Ronaldo Bosco e eu fazia outra perna eu vi João Marcelo nascer eu segurei mesa de restaurante quando ela e o Ronaldo brigavam e dava problema meu filho Cláudio nasceu com muitos problemas muitos problemas ele ficou entre a vida e a morte recém-nascido foi muito duro foi muito triste muito complicado e graças a Deus está aí meu filho lindo Cláudio Lins e o Ronaldo Bosco ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil chamado Lobo Bobo era uma coisa comprida assim maravilhosa era uma coluna do Ronaldo Bosco eu não sei quantas vezes eu não sei durante quanto tempo eu tenho alguns recortes no álbum do meu filho Cláudio dessa coluna Lobo Bobo e ao final da coluna tempo de hospital do meu filho vai morrer não vai morrer vem pra casa volta pro hospital aquela loucura volta e meia o Ronaldo Bosco ele botava assim Claudinho você viu que o nosso Fluminense ganhou ele falava com o Cláudio que bonito ele mandava lembranças agora estamos ferrando aqui eu não sabia dessa história ninguém sabe um dia eu te mostro o álbum do Cláudio que você vai ver que tem os recortes de jornais nunca soube aquele jornal e tem coisas lindas Ronaldo Bosco fazia acariciava nosso coração nossa alma e dava coisas positivas mandava energia positiva pro nosso filho que tava tão doente então havia uma relação muito bonita com Elis ela ah gente eu poderia falar de Elis aqui até amanhã porque é alguém da maior importância na minha vida acho que se eu posso dizer assim a primeira vez que eu fora minha mãe minha família minhas irmãs eu amo esta mulher ela se chama Elis Regina ela é um dos grandes amores da minha vida e que vai fazer falta pra sempre em todas as nossas você sabe que os artistas vêm aqui e a gente às vezes faz uma pergunta quem você gostaria de se você tivesse um poder de poder voltar a este mundo uma pessoa da família um amigo ou uma celebridade e tal e vários artistas vários artistas sempre falam eu gostaria de ver novamente a Elis Regina ela foi muito forte ela foi muito importante não era só a grande cantora atriz porque ela era uma cantora atriz maravilhosa ela 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 jogou pra cima muita gente ela lançou muita gente ela tinha um caráter fortíssimo ela era pimentinha ela podia ser muito cruel também ela podia ser zangada e tal mas ela tinha um lado espetacular ela era uma mãe maravilhosa ela quando era amiga ela era amiga de verdade defeitos provavelmente todos os do planeta mas o que eu tenho de Elis pra mim no meu coração meu Deus ela foi embora por quê? porque ela teve por criancice ela morreu por ignorância ela morreu por ingenuidade ela morreu por curiosidade como uma adolescente porque ela não tinha nada a ver com droga nada careta total gostava do seu isquinho de vez em quando fumava às vezes ficava tempo e sem fumar de repente ela podia fumar um cigarro e ela resolveu experimentar e achou engraçado porque droga dá barato né gente? é ela achou o barato da cocaína muito engraçado e ela achou engraçado aquilo e aí ela não tinha como é que se diz? não é noção ela não tinha como é que se diz? hábito ela não o manejo daquilo não sabia o perigo ela ela passou do ela sabia do perigo claro que ela sabia mas ela passou de um limite por criancice por curiosidade e tal tanto que quando saiu o laudo porque todo mundo achou que tinha sido um infarto fulminante 36 anos de idade quando saiu que tinha sido overdose a artistada se levantou e disse o que? eles droga overdose cocaína mentira quem é este cara do laudo e tal todo mundo veio exigir uma retratação até que as pessoas mais próximas falaram cala a boca cala a boca cala a boca foi overdose foi isso mesmo então foi uma pena droga é uma droga que a gente sabe disso e ela experimentou e se deu bom muito novinha 36 anos 36 anos inacreditável inacreditável eu tinha vontade eu queria ter conhecido a Elisa Regina não conhecia um luxo vocês iam se dar muito bem todo mundo falava que era muito fogo na roupa maravilhosa era muito autêntica muito autêntica muito forte gente então tá a Elisa era chata ela era mal cará você pode ouvir tudo a respeito da personalidade dessa pessoa mas tem uma coisa inegável a cantora a artista a Elisa Regina aí não me desculpe realmente não tem pra ninguém não tem não tem ela cantou com o Jair Rodrigo ela cantou fazia o programa teve só um livro de exportação eles tinham um programa eles eram os líderes do programa um baita programa na época espetacular que história como você tem história né Luciana tem muitas vocês sacaram que eu tô aqui tudo falando de 40, 50 anos é a gente nem nossa vamos mudar de assunto vamos andar eu quero saber como é que foi o filme que você fez com os trapalhões que você falou que você ria foi nessa época né você ria mais do que fora do bagulho você vai confirmar o que eu vou te dizer e você também aqueles quatro juntos no dia a dia eles eram muito implicantes um com o outro eles eram muito engraçados às vezes era aquilo mesmo mais engraçados do que no texto decorado não sei o que e tal fora porque eles improvisavam o tempo todo eram quatro moleques eram quatro moleques ficavam zoando um com o outro era uma loucura gente filmando eu me lembro do J.B. Tanco proibir tinha que botar segurança e vigia no trailer no circo por exemplo uma externa proibia o Renato de sair do trailer enquanto tivesse a cena tal que ele não estava porque ele podia gente ele fazia o diabo na cena e você está encenando ali ele aprontava era o saltibank saltibank os trapalhões e depois foi um sonho na minha vida aquilo foi uma grande chance na minha vida eu não era nada gente eu estava começando eu não sabia nem andar nem falar eu me lembro que o Tanco dizia assim sorria eu dizia assim mas eu estou sorrindo eu fazia assim e ele dizia eu fazia eu prendia a boca eu não sabia nada eu fui fazer o saltibank de trapalhões porque eu era bonitinha a verdade é essa pra fazer a mocinha e conquistou o Brasil e porque eu cantava era só por causa disso e conquistou o Brasil e meu amor o que é aquilo foi um fenômeno agora você imagina os meus netos ficaram loucos é verdade vovó é você e passa volta e meia passa eu passo num canal você está passando eu tenho DVD eu tenho tudo que legal foi uma das coisas bonitas e inesquecíveis que aconteceram que aconteceu na minha vida tu fez tantas coisas aqui ó ela saiu na Playboy na Playboy Playboy eu sou bicho que primeiro ele moro 84 que primeiro ele moro pensando o que aniversário da revista eu fui a primeira eu fui a primeira artista brasileira ou fotografada brasileira que entrou que fez um contrato que não era só um cachê que era uma grana boa viu gente era uma grana bacana eu ganhei o cachê e a partir de x exemplares vendidos eu entrei no percentual não dá ganhou o geral eita e vendeu mais na capa da manchete da Playboy da Playboy que decepção nunca imaginei nossa aquele do Jura todo mundo quis ver foi ótimo todo mundo quis ver é um belo trabalho com o Duran Duran J. Duran J. Duran maravilhoso Duran Duran com o J. Duran e uma poesia feita pelo Paulo Mendonça que é meu compadre maravilhoso poeta acabou de lançar um livro agora lindo Paulo Mendonça com o Tovar na produção nós fizemos a produção de forma familiar foi muito foi fácil eu estava com tanto medo eu achei que ia ser tão difícil e estavam cercados eram quatro pessoas Bete Duran eles eram um casal eu e o Tovar nós fizemos tudo a produção era nossa a produção não era da Playboy foi a maneira que não tinha exposição não tinha gente entrando a produção é minha as fotos são minhas depois de tudo escolhido houve uma matéria na Playboy que eles não podem nem botar uma foto depois daquele trabalho sem a minha permissão e sem pagar o Duran por isso que você nunca mais viu a Lucinha Lins pela dona no decorrer do tempo pode? hoje e cadê essa revista? tem sebo cadê a revista? eu tenho duas na casa eu pensei que você ia trazer uma pra gente pra gente ver é linda é um belo trabalho era na época que as fotos eram meio flu eu fiz um trabalho em cima de Marilyn Monroe porque ela é eu sou LL e ela é MM é aquela foto do calendário tão famosa é de 1953 eu nasci em 1953 eu fui fazendo uns ganchos e louca por ela que eu disse se algum dia eu fizer eu vou fazer em cima da Marilyn Monroe todo mundo já fez em cima da Marilyn Monroe não tem a menor novidade disso mas eu quis fazer e fiz lindo e fiz eu fiz um estudo grande em cima de fotos dela eu mostrei coisas que nunca ninguém mostrou também agora já devem ter mostrado mais mas foi muito legal e eu fui a Miss 84 tá? que vídeo porque eu sou eu canto danço sapateio cozinha e tal e fui Miss e fui Miss Miss Playboy Playboy 84 tu acha que a beleza ela atrapalha ou ela favorece as pessoas? acho que a princípio ela pode favorecer muito mas ela também pode encher o saco e atrapalhar muito e pode ser usada de maneiras indevidas só porque é beleza só porque é bonito é porque as vezes a pessoa quando é muito bonita também por exemplo ela tem dificuldade as vezes pra ela pegar um trabalho sério porque as pessoas confundem muito a beleza é bonita e burra pra começar muito bonita deve ser burra isso ainda existe viu gente aí vem aquela minha inocência aquela minha ingenuidade querido ele conhece a minha família não é bonita não é linda é linda é linda eu sou fichinha perto do meu pai Flávio Canto cara teve aqui sobrinho dela Flávio Canto é teu sobrinho é filho da irmã dela é filho da tua irmã é Flávio Canto foi um só pra voltar atrás aos 12 anos 12 anos ele teve um problema de garganta seríssimo ele teve que tomar ele teve uma coisa séria 12 anos de idade eu morava no Leblon ele morava minha irmã morava aqui já na Barra e ele teve uma série de injeções de antibiótico que dói aquilo dói meu Deus ele tinha assim uma de manhã uma de noite durante 5 dias foi um massacre e ele tinha 12 anos era a penúltima injeção ou a última injeção 10 e pouco da noite liga minha irmã Cecília pra mim Lúcia você não vai acreditar o que foi minha irmã o Flávio o Felipe já teve um ataque o pai do Flavinho eu já sentamos em cima dele o farmacêutico foi embora ele tem eu sabia que era grave ele tem que tomar injeção o último grito dele porque segurar o touro tava dificílimo e a gente não aguenta mais fazer isso com ele foi eu só tomo se for com a tia Lúcia porque ela dá injeção sem agulha o Flávio o Flávio que tomava injeção sem agulha ele tinha 12 anos e no desespero disso a Florô a Cilinha fez assim não acredito lá foi tu não acredito aí ele olhou pra ela chorando ele tava muito magoado e disse se for com a tia Lúcia se Linha me ligou o Felipe foi o pau da vida foi pro quarto e disse é ridículo Flávio e tal eu vim de jogging meu travesseiro debaixo do braço cheguei e o Flavinho sabe quando você chorou muito ele estava assim massa bruta coisa linda dizendo assim o que aconteceu aqui que eu tava deitada você me chamou e disse eu não vou tomar essa injeção vai sim calhar eu não vou tomar eu disse o Flávio estou com fome fomos pra cozinha fizemos um deschocolatado lá morto de sono exausto doente meu Deus do céu antes de eu dar a injeção ele com a agulha na mão assim deitadinho ele já tava dormindo ele nem sabe que ele tomou a injeção pra você ter uma ideia de como isso funcionou foi legal a medalha de bronze como você teve muito orgulho do nosso Flavio Canto Flavinho é motivo de orgulho independente dessa medalha porque ele é um ser humano um ser humano incrível um ser humano iluminado iluminado ele contou os negócios uma pessoa que nasceu em berço esplêndido a verdade é essa bonito esperto despachado inteligente que teve acesso a uma boa educação que fala sei lá dois três idiomas tudo o que você puder ele podia tudo o que ele quisesse e ele é o que ele quer na vida este ser humano dizia assim eu preciso fazer alguma coisa melhor no planeta e aí ele era muito jovem e ele inventa uma coisa chamada reação porque ele diz pra ele mesmo eu tenho que reagir eu tenho que ser uma reação diante de mim mesmo e diante do mundo que me cerca maravilhoso e aí ele faz uma long chamado reação onde o lema é o homem é do tamanho do seu sonho ele tem não sei se são duas mil ou três mil crianças ele falou aqui pra gente que ele cuida não é só a criança é a família desta criança é o irmão é o pai é a mãe é o meio ambiente em que essa criança vive o que este menino trabalha é uma loucura o que ele bota de dinheiro dele nisso o que ele se vira agora ele vai ser pai é ele vai ser pai né vai nascer Tomás em janeiro dele da Gabi queridos o trabalho dele o que ele conseguiu fazer a equipe de profissionais muitas dessas crianças hoje são profissionais que trabalham no Instituto Reação olha abram o Google procurem saber o que é o Instituto Reação que é apoiado pela Unicef é muito sério Flávio Canto é alguém que merece toda atenção todo nosso respeito com certeza com certeza e vem cá e no espetáculo que você fez com o Tovar foi quando veio o convite pra você ir pra televisão finalmente fazer um trabalho na televisão aí começou a atriz eu já tinha feito alguma coisa já tinha feito comerciais de televisão como atriz eu não sabia no contrato que era escrito atriz e tal e aí por causa do espetáculo sempre sempre mais grande querido maravilhoso incrível Walter Avancini foi assistir o espetáculo eu não o conhecia pessoalmente mas sabia quem era Walter Avancini a lenda e quando acabava o espetáculo a gente abria as portas e as vezes a gente ficava mais tempo falando com o público cumprimentando do que no palco e ele veio nos cumprimentar que legal e foi extremamente carinhoso e disse coisas lindas pra nós sobre o espetáculo sobre a nossa pessoa figura no palco e tal depois eu fiquei sabendo porque ele foi discreto ele mesmo me disse que ele viu mais duas vezes ou qualquer coisa assim ele viu umas três vezes estava te estudando e aí ele começou a querer que eu fizesse alguma coisa na televisão como atriz e eu fiquei apavorada eu disse querido eu não sou essa pessoa eu tinha feito teve um negócio chamado plantão de polícia que eu dei uma arriscada mas eu saia apavorada tinha uma turma ali boa tinha meu Deus Carvana Denise Bandeira Marquinhos Paulo foi quando eu conheci Marquinhos querido e tal tinha uma turma ali já da pesada eu não tinha cacife para aquilo eu fiquei meio assustada você que achava eu tinha um pouco de meu medo era maior bom eu sei que foi bacaninha e tal mas eu achei que não era por aí e aí estava sempre sempre mais o fato é que o seu Walter Avanzini começou a me convidar não foi uma ou duas vezes foram várias vezes até o dia que ele disse eu quero que você venha tomar um café comigo pelo menos isso nessa altura ele já era meio engraçado ele ligava pessoalmente olha que legal aí ele me convida eu vou foi na foi na Globo Tijuca ainda Herbert Richard a gente gravou a viagem é verdade querido e eu fui tomar um café com ele e eu disse ah tá bom eu vou e ali houve um sem eu perceber estava sendo feito um teste comigo tinha uma pessoa presente e aí ele disse me convidou para isso e disse mas eu não sou essa atriz era ao lado já de Neila Torraca de Dona Dina Esfat tinha gente muito importante era o Rabo de Saia Rabo de Saia porra que foi um sucesso para fazer uma das esposas do que quer ou seja protagonista eram três grandes protagonistas que quer tinha três mulheres lembra disso todo mundo fala do que quer mulher do que quer era uma loucura que era o Neila Torraca eu fazia a Dona Santinha que era do interior do Pernambuco tem um currículo aqui maravilhoso ele está brincando de ler essa papel aqui tem 81 plantão de polícia 81 sítio que fica pau amarelo ah isso aí 82 gente depois me dá vai ver 83 casa de brinquedo 84 Rabo de Saia você sabe tudo da sua vida olha só o Rabo de Saia foi 84 olha lá Rock Santero 85 pô meu irmão aí não parei 87 Lupo Lipim Kaplatopor 89 o Salvador da Pátria 91 dono do mundo dono do mundo pô com o Tarcísio Ibeiro aqui ó 92 mundo da lua e cara a gente está em 2022 para calma eu estou mostrando o teu currículo aqui é muita coisa aqui é a Lucinha Lins está maluco meu irmão isso aqui é espelho está maluco aqui ó isso aqui é um currículo de uma tenda 93 despedida de solteiro retrato de mulher aqui ó fera ferida a viagem aqui 95 as pupilas do senhor reitor sangue do meu sangue você decide ela fez tudo perdido no amor malhação tem coisas que são episódios tem coisas que são capítulos tem coisas que são sei lá irmão sei que aqui ó corpo dourado tiro aqui de queda você decide esplendor estrela guia chocolate com pimenta você fez essa fez comigo a mãe do do Danilo do Murilo Benício mulher de Leonardo é é vidas opostas essa novela foi mó barato vidas opostas chamas da vida é um currículo maravilhoso dessas novelas todas agora aí não está a parte de teatro vidas de jogo vitória tem aqui tudo tem cinema aqui mais de um segundo cinema câmera real apocalipse canta comigo especial sentença clube das mulheres falta a bota clube das mulheres não essa piagadinha do malandro não tem clube das mulheres só botei aqui só botei aqui de onda eu podia dizer assim eu não me lembro Lucie essas novelas todas você dava beijo técnico ou você dava beijo mesmo no não eu nunca sabe a única vez que teve beijo ali bom mesmo pra valer o bagulho é foi e eu tenho que aproveitar isso e agradecer do fundo do meu coração a confiança a a ética a amizade o carinho tudo que você puder imaginar que foi com na malhação com Cláudio Heinrich o Claudinho teve aí o Claudinho é danado esse Claudinho é o Paquito é um Paquito isso não é Paquito é um beijão e tu a gente era uma loucura o que é isso eles faziam o Paquito coisas muito piores que você pode imaginar que é isso aquele rapaz que tem idade pra ser eu lembro disso foi uma loucura malhação foi feito pelo Lombardi Lombardi é um autor que escreve maravilhosamente bem mas ele é sexual erótico que era às 5 da tarde malhação sim e aí eu sou chamada pra malhação tem um encontro tem uma reunião Claudinho o Heinrich era o Dado o Dado que era o grande protagonista da academia nosso Paquito nosso Paquito mas vamos botar eu tenho idade pra ser mãe dele porque ele é da faixa de idade filho meu e amigo do meu filho Claudinho Claudinho sentado na minha frente eu aqui e tal e a direção dizendo distribuindo e tal olha a ideia é essa que prazer e tal não sei o que e tal e aí durante esse encontro a gente fica sabendo que eu vou fazer uma mulher louca casada com o Cuoco Francisco Francisco Cuoco que se apaixona pelo Dado ele contou essa história aqui mas foi um choque pra nós isso tudo foi um gente ele contou essa história aqui nós fomos ouvindo o suor começou a brotar sabe a roupa começou a pegar e eu dizia assim ah tá não mas é tudo ela é maluca não ela pega ele quando a gente entendeu que a coisa era barra pesada de pegação de novela das onze eu olhei pra ele e fiz assim Claudinho peraí gente peraí Claudinho eu tenho idade pra ser sua mãe eu não posso fazer isso não eu não sei fazer isso ele na minha frente assim como você como eu estou com você ele fez assim pô eu também é difícil pô Lucie você é minha ídola você é isso você é aquilo o meu desespero era igual o dele cada um na sua mas nós éramos dois seres humanos desesperados e eu dizia assim Claudinho eu não posso eu não sei como é que eu pego você como é que eu toco em você o pior não sou eu eu acho que é pior pra você é você pegar tua mãe não vai dar gente que situação não vai dar esse papo foi indo e a gente discutindo gente não vocês estão brincando não é assim no fim nós estávamos dá mão pra mim nós estávamos assim a cara quase os dois em cima da mesa um se segurando no outro e tal como é que vai ser que não sei o que e tal o diretor passando tudo já tinha perdão já tinha entendido que a barra era pra ser pesada eu fiquei muito envergonhada muito eu fiquei com vergonha foi um constrangimento de vergonha porque cabelinho cortadinho é máquina 2 ele parecia mais frango do que ele já era e eu por mais que parecesse mais jovem até porque sim eu tinha idade pra ser mãe dele mãe dele com certeza não dá porque eu fui mãe muito cedo então é complicado isso é a idade do Claudinho a idade do Claudinho eu tive filho com 18 anos então eu tenho pelo menos eu tinha 20 anos mais do que ele então na minha cabeça eu tinha idade pra ser mãe dele como é que esse menino e tal querido seu Claudio Heinrich não só me segurou na minha insegurança no meu medo no meu pânico como foi de uma ele se jogou de uma maneira que poucos atores experimentados profissionais desse país conseguiria eu quero que fique claro o meu agradecimento o meu respeito o meu carinho por essa pessoa antes de mais nada este ator este profissional que não aí a gente aí virou como é que foi você quer saber o que como é que era a cena era a cena de putaria fui clara pode falar isso pode falar tinha uma barra pesada porque essa mulher o marido estava no quarto e ela o dado batia a porta e ela fechava a porta e ela seduzia ele na porta com o marido ali é aquela perigosa né ela era perigosa ela tinha um lado safado né safado perigosíssima ela era rica poderosa bonita esperta despachada e ela seduz esse menino às cinco da tarde gente ela seduz ele entra na dela e ele se apaixona por ela e aí qual é o final dessa história toda é que passa a existir um amor de verdade entre um jovem e uma mulher mais velha isso acontece também como tem vários mas como chegou ali o caminho era meio pesadão era meio grosseirão caraca então foi uma loucura nós ficamos cúmplices colegas amigos de uma maneira que era assim eu estou entrando no no estúdio e ele está na sacada lá em cima com um capítulo novo é assim Lucinha eu digo oi querido tudo bom oi fulano sei o que tal já viu o capítulo 39 eu dizia assim não vou pegar agora ele disse cenas tórridas eu dizia mas os beijos eram até ou era beijo não ali tinha beijo legal tinha beijo legal tinha beijo legal não era sempre o que que é isso pois não sabe o que acontece esse paquete agora me surpreendeu não era sempre mas houve momentos que isso aconteceu porque não seria possível não não ser assim e não encenar assim e isso o mais bacana disso tudo é que é o beijo técnico existe não é mentira eu sei conheço de cor é é muito difícil você tocar a boca de outra pessoa que não é o seu amor que não está ficando com você não pensem que isso é uma coisa fácil isso tem um lado constrangedor isso é é delicadíssimo você tem que ter no outro uma confiança uma segurança maravilhosa para você passar e dizer eu me lembro do Cláudio Cavalcani dizer assim nossa nossos beijos são um terror mas imprimem bem a beça Cláudio Cavalcani meu querido meu amado era meu primo sabia o Cláudio Cavalcani era mesmo era da família é mesmo tinha umas coisas assim ele dizia acho que os nossos os nossos beijos são uma coisa horrorosa porque às vezes acabava aquela cena maravilhosa e tal eu me lembro de eu estar no telefone e dizer assim não, não, não não vou agora para casa não meu bem e tal não, ainda tem uma cena aqui que eu ainda fico pendurada nos beijos do do Cláudio de um outro ator qualquer não, passei o dia pendurada nos beijos dele não, não, não tudo mentira meu bem você sabe que é mentira tá aí diz assim e agora? gente isso entra numa possibilidade que ou você como atores como amigos como colegas como pessoas que se respeitam vivem isso de uma forma leve ou não seria possível porque quando você vê um beijo mal dado estraga a cena né? fica feio fica feio aquela cena linda aquela pegada a mão tá ali o olho tá certo a câmera tá em cima é ah bichinho você faz assim ah estraga o tudo horrível então existe técnica sim isso é usado de vez em quando escorrega 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 tá? e no meu caso eu posso dizer que essas escorregadas aconteceram com uma certa naturalidade e porque era isso com o senhor querido amado Claudio Heinle a quem eu agradecerei pro resto da minha vida pela possibilidade aê Paquito isso que é pegador vamos comemorar então tomando uma império vamos comemorar tomando uma império uma império aquela que tá sempre nos melhores momentos é mesmo? sempre claro todos os momentos marcantes na nossa vida sempre tem que ter uma império uma império pra relaxar pra descontrair aquela que desce leve ou a gold então desce levíssima porque ela é puro malte puro malte e com lúpulo de ralertal como é que é? lúpulo de ralertal se você entrar aqui no QR Code você vai ver a série a websérie a lei da pureza da cerveja eu convido todo mundo pra entrar aqui é lindo e assistir porque assiste mesmo gente é sensacional é muito bem feita é muito bem feita bonito essa série você vai ver você vai ver de perto como é que a cerveja ela é feita isso você vai ver que ela é puro malte ela é uma coisa maravilhosa todo cervejeiro fala Sérginho a império tá sempre apoiando vocês lá olha a império é aquilo mesmo que vocês falam ela é a mais leve de todas ela é puro malte ela é deliciosa e quando a gente toma uma império tudo muda tudo fica mais bonito fica mesmo tudo fica mais engraçado é tudo fica mais tem a ver né o Sérginho outro dia fez uma festa meu irmão só tem império claro que tem império na minha casa vai ter império entra aqui no QR Code aqui gluglusada aqui no QR Code você vai ver a websérie a lei da pureza da cerveja e hoje no final do programa você vai ganhar um kit um kit da império eu vim aqui só por cantar disso sabe que outro dia o pessoal fala eu só vou no programa pra ganhar aquele kit da império é verdade é uma delícia a escuta a império tem interesse em patrocinar espetáculo temos o espetáculo as meninas velhas aguardando o apoio da cerveja império vou falar com eles acho bom vou falar com eles a império tá em todas maravilha alô pedrão vamos patrocinar essa peça maravilhosa quatro mulheres maravilhosas quatro mulheres me diz uma coisa Lucinha diga amor quem foi assim desses atores conhecidos essas essas celebridades que quando você foi contra a Senna você sentiu aquela aquela barriga assim você falou assim meu Deus eu vou contra a Senna como essa fera todos todos contra a Senna com alguém que vai ser o seu par romântico só de saber que você vai ter um par romântico você já está em pânico mas eu tive muita sorte na minha vida com que você vai contra a Senna assim dessas férias Lagundes Marcos Paulo Wilker me ajuda aí pegou Cavalcante Cláudio Cavalcante Cláudio Heinrich Francisco Cuoco ai meu Deus do céu Jonas Bloch tem muito homem na minha vida quem foi o mais complicado assim que você não não tive complicado assim que não complicado não o Wilker era um malandro ele era moleque ele aprontava e aí fazia a gente rir e tal ele fazia umas pegadinhas e foi meu marido duas vezes eu brinquei com ele na segunda vez eu disse querido no terceiro contrato quando acabar vai pagar a pensão alimentícia na boa infelizmente não aconteceu a terceira vez caiu o Fagundes que dizem que ele pega o papel ele decora assim e fala vamos gravar eu disse para ele que é tudo mentira é um personagem ele estuda feito um doido em casa e chega lá e faz tipo não 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 Fagundes tem esse poder o Oristani também o Giuseppe o Giuseppe teve aqui também é igual teve aqui o Giuseppe ele não sabe nem o que vai gravar às vezes não sabe nem o que vai gravar ele pega na hora ele durante ele lê pode ter meia página duas, três, cinco não importa ele dá uma lida na marcação de cena ele vê o lugar ele está lendo ele lê o que ele tem que falar ele ouve você e tal gravando ele sabe o seu o meu o dele da direção ele diz você sentou no lugar errado a tua marca era ali é insuportável agora é uma delícia de pessoa o Giuseppe é maravilhoso todos eles todos eles eu tive muita sorte eu nunca tive uma coisa que fosse difícil de segurar aquela pessoa ou que eu me sentisse usada não esse ambiente profissional das novelas de tudo você às vezes fica sabendo de alguém que brigou teve um mal estar ali acolá mas comigo não nunca nunca teve essa maluquice não agora a confiança ela acontece ela tem que existir para a coisa poder fluir também gente aquela mulher com aquele homem casada mãe daquele filho que é uma assassina você tem que a pessoa tem que olhar e dizer ela é uma assassina essa mulher entendeu ai que lindo aquele cara trai ela ela não merecia isso tem que acreditar a loucura disso tudo é você vestir uma personagem e conseguir passar para ilustres desconhecidos que aquilo naquele momento é verdade é um grande mentiroso foi a maior bronca que você já recebeu assim em gravação eu já recebi muitas broncas eu levei uma injusta levei uma injusta porque como é que foi? bronca mesmo eu levei uma de Wolfmeyer uma vez depois ele até me pediu desculpas é mesmo? é porque o Wolf tinha uns estouros não tinha os estouros é maravilhoso trabalhar com o Wolfmeyer já fiz teatro com ele tive a sorte de ser dirigida por ele em teatro e em televisão mas foi na viagem na viagem vamos falar da viagem porque o pessoal está pedindo com certeza todo mundo ama a viagem eu levei uma bronca eu não sei o que foi que eu falei ele não estava bom naquele dia não e eu falei alguma coisa que foi um estopim de alguma coisa que até hoje não dá pra explicar não precisa explicar foi um gatilho um gatilho fazendo a cena descendo a escada eu parei num degrau qualquer no ensaio e eu disse eu perguntei alguma coisa e tal cara ele me deu uma descascada vinda não se sabe da onde aos berros que eu era uma inconveniente que eu interrompia tudo que eu sempre falava fora de hora eu era o cão chupando manga naquele momento eu não sei como eu não fiz chino as calças eu tive medo dele porque ele estava enfurecido eu já tinha visto ele enfurecido mas não pra cima de mim olha foi uma coisa tão séria nesse dia tão grave e eu acho que as pessoas ficaram com pena de mim porque eu sou bacana as pessoas de modo geral gostam de mim eu sou legal eu faço umas merdas mas não é nada pessoal não é isso não importa mas eu não mereci aquilo entendeu olha eu só me lembro do bom saí que não sei o que falou falou eu fiquei parada silêncio no estúdio eram muitos atores em cena equipe inteira eu não sabia o que dizer eu só queria chorar porque foi uma cacetada a chicotada foi seis chicotadas em segundos e tal quando ele saiu eu não sabia eu não conseguia sair do degrau que eu estava você te paralisou eu tinha que subir para fazer a cena e tal quem me segurou foi o Miguel Flabella que fazia papel de meu irmão o Miguel que estava no pé da escada ele subiu fez assim tudo bem tudo bem vamos subir ele me abraçou e tal eu disse ele fez assim já foi já foi não é nada não é nada já foi já foi mas foi horrível esse é inesquecível foi o maior expor que já tomou eu acho que esse foi o grande expor o que tu fez você lembra o que você fez não lembra não sabe não sei ninguém sabe eu uma vez tomei o expor do Silvio Santos eu só falei assim olha eu não sei porque que está tomando isso aqui mas com certeza você tem razão eu falei para ele porque será que eu fiz foi eu fui estopim de alguma coisa que estava com certeza poderia ter sido com o Miguel poderia ser com qualquer um foi para mostrar para alguém alguma coisa você continuou você foi fazer a cena depois você conseguiu você conseguiu você continua gravando como se nada tivesse acontecido esse é um dos trabalhos dos atores e aliás você fez muito brilhantemente a Estela fizemos né meu bem é foi uma novela que entrou para a história você sabe que cada vez que passa já reprisou mais 5 ou 6 vezes 5 vezes o Ibope ou se mantém ou aumenta sim sim é e eu consigo ter mais fãs é eu também tem um monte de gente que conhece a gente que são muito jovens são jovens que não eram vivos naquela época você sabe que outro dia estava aqui não sei quem falando o Guilherme Fontes era o irmão dela sim era a irmã a família era a Cristiane Torlone o Guilherme o Guilherme o Guilherme e eu o Guilherme esteve aqui com a gente aqui ele fazia entrevista aqui o Guilherme é muito querido ele chegou aqui a gente estava aqui aí a gente falou assim chegou o o Alexandre chegou o Alexandre as luzes apagaram caiu a luz caiu a luz foi brincadeira nunca tinha nunca tinha caído a luz nunca caiu só aquele dia nunca mais ele falou assim eu cheguei pá o bagulho meu irmão a gente falou cara o Alexandre chegou e ali a viagem mexeu com energias muito fortes Cláudio Cavalcante foi um que entrou que era completamente descrente ele era ateu super todo mundo achava que ele era espírita teve uma coisa fez uma certa graça a gente mexeu com energias muito fortes ali e aconteceram algumas coisas que nos comoveram a todos arrepiou de vez em quando conta uma conta uma o que aconteceu eu e a essa até já contei é comum eu e a Cris a Cristiane a Cristiane umas três ou quatro vezes não me lembro mais inventamos cenas que não existiam é mesmo na boa então é uma cena de meia página por exemplo que Estela entra pela direita senta no sofá e diz pra ela pronto agora podemos descansar acabou e a outra diz assim ai que bom minha irmã acabou sendo estou chutando um texto gravando era só isso vira uma página e meia caramba quem sabe da outra coisa que a gente falava uma com a outra que era pertinente não lembro tudo a gente sabia mas lembra do texto o texto vinha o texto vinha vinha inventava na hora mas era pertinente a cena pertinente ao momento ao que está acontecendo e tal então aquela irmã entrou como é que eu inventei ela foi assim pronto agora podemos descansar e a outra dizia assim ai até que enfim não é acabou a cena ela dizia assim até que enfim porque afinal de contas e ela engrenava duas frases que não estava no texto a outra mas formulava uma certa pergunta digamos a outra então respondia aquela pergunta e acrescentava mas não sei o que lá tinha um ping pong ali que acontecia e tal parará parará eu me lembro do Wolf ou de outros diretores tinha uma hora que parava acabava não sei o que ficava esperando alguém da corta e alguém dizia assim podemos cortar acabou isso aconteceu que loucura você acha que isso é força do além isso aí esse bagulho elas faziam um personagem de duas irmãs muito ligadas que tinham telepatia até elas falavam assim a Dinah está chegando então abre a porta lá que a Dinah vai chegar já adivinhava que estava chegando é ela adivinhava aí daqui a pouco bim bom chegava ela se percebeu ela tinha uma coisa mentalmente uma coisa era maravilhosa você tirou dessa novela alguma coisa na sua vida pessoal assim essa coisa espírita essas coisas sempre que você faz parte de algum trabalho mesmo que não tenha nada a ver com você você aprende alguma coisa você leva alguma coisa com você para o resto da vida você discute aquilo você a sua curiosidade aguça ou você diz isso não me serve não isso aqui não me interessa já fiz foi só o lado atriz que funcionou com aquilo mas não 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 me pega e tal é difícil você não guardar alguma coisa de ensinamento durante o trabalho seja ele qual for é verdade você acha que é perigoso por exemplo quando você entra num personagem a gente estava até discutindo aqui eu e o Rabino e mais alguns convidados que as vezes você entra num personagem e você passa a viver aquele personagem isso é muito perigoso a gente até fez um comentário que o Coringa aquele menino que faleceu aquele ator ele continuou na pegada do Coringa é personagens que te pegam de uma maneira que causam muito sofrimento construir uma personagem sempre traz algum tipo de dor não tenham dúvida pelo conflito que é você na sua personalidade não concordar com aquilo com a personalidade daquela você tem que brigar com você não são os seus valores que contam são os valores da personagem não é a sua educação não é o que você sabe é o que ela pode vir a saber isso causa conflitos com certeza as vezes é complicado gente eu vou ser bem simplista você dizer pra alguém olhando no olho dele eu te amo como é que é? virou uma fatalidade né? mas numa cena de amor tô falando do lado bonito né? você mostrar amor por aquele homem por aquela mulher por aquele filho por aquela mãe por aquela mulher você não tem intimidade querido isso não é verdadeiro e você pode estar vivendo um momento seu particular que bate de frente de repente ou te acalma e te amortece tudo pode acontecer mas é é um salto né? é um salto mortal é um salto tu tem um personagem lá tu é um personagem que tu é rico tu é um rico milionário aí você tá na sua vida particular tu começa a gastar dinheiro porra achando que vai ser um personagem porra aí fica maluco aí fica maluco nós conhecemos atores que às vezes tem dificuldade de não mistura de sair da personagem porque a concentração é tão grande aí a gente toma um pouco de conta dessa pessoa quem é mais íntimo diz bichinho não tá legal tem que cuidar tem que cuidar se essa pessoa tiver amigos os amigos cuidam porque tem pessoas que ficam doentes sim a personagem passa por cima a gente pegou umas cargas naquela novela que a gente fez o Rick Lázaro ali a gente pegou umas coisas ali fortes ali lembra? tem as as mas estamos falando da viagem mas a gente pode comparar esse tipo de energia também por causa do tema por causa desses valores dessa dessa coisa toda com as novelas bíblicas da Record das quais a gente já fez parte você fez Apocalipse não fez? eu fiz Apocalipse eu apareci num pedacinho só eu não fiz parte dessa eu fiz Rico e Lázaro é que nós fizemos juntos a gente era da mesma família de Rico e Lázaro era quase minha mãe né? fazia uma governanta é linda essas novelas são muito bonitas elas têm um acabamento muito especial é um texto difícil de você aprender entendeu? tem um rebuscado diferente não é o o jeito de falar de hoje tem toda uma postura tem uma uma coisa física que precisa acontecer como uma coisa de época e por aí vai tem as características da época a maneira de comer tem todo um trabalho de de profissionais que ajudam a todos os atores a chegar lá e mesmo assim a gente resvala de vez em quando cai cada cilada danada e tem a a a a mais descrente dos descrentes em algum momento de alguma cena não segura não e se emociona junto porque mexe com você mexe com a sua alma mexe com o seu coração são 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 momentos muito fortes tem palavras muito poderosas o poder da palavra isso existe no nosso dia a dia mas quando você está nessa coisa focada concentrada tem um peso rapaz é verdade e controlar às vezes isso tudo não é fácil o sianista é história né pra mim uma das melhores atrizes querido eu quero fazer esse programa moçada deixa eu ver de três em três mesmo porque aí eu vou ficar com o meu ego sendo sempre alimentado mas é legal mas é verdade e o medo as pessoas que por exemplo são casadas com atores e essa coisa de ver a novela tem ciúmes como é que funciona isso eu acho que tem de tudo acho que o ciúme pode pintar assim mas tem compreensão tem respeito mas é bom ver a novela ou a pessoa evita de ver a novela tem gente que na minha casa não tem isso tem gente que evita tem gente que não gosta de se ver não gosta de ver não é no sentido de você ver a sua mulher ou o seu marido o seu amor em determinadas situações tem gente que tem problema com isso eu já tive umas situações que eu corria perigo e que era ruim do Tovares dizer assim ah não quero que eu disse pra ele meu bem foi tão difícil a cena ah não quero ver aí eu fui ver a cena assim meu bem dele dizer pra mim não isso eu não quero ver alguma coisa que podia me machucar e tal ou então cena de amor ele faz assim essa é da boa eu disse assim essa é quente ele faz assim posso ver eu disse pode ou então eu digo assim acho melhor você não ver essa não então tem uma brincadeira claro aí ele faz assim então tá não vou ver quando acabar você me avisa tem umas brincadeiras assim a gente curte junto mas tem cenas assim que é como se estivesse me machucando onde eu tenho sofrimento sofrimento ele diz não quero ver depois fica em mim ah eu fico com aquilo vendo você passar é horrível pra mim ele não gosta não e você na vida real é ciumenta? você é ciumenta? e ele é ciumento? não eu acho que a gente é bem normal já teve meia dúzia de situações dizer assim tá vendo aquela perua que tá com aquela roupa assim não sei o que lá e tal e tal não olha agora isso é uma festa isso linda linda todo mundo feliz e tal ele disse não tô vendo aqui atrás de mim dá uma olhada agora ela tá com o vestido assim não sei o que e tal ele fez assim ah já sei quem é aquela que o fulano apresentou disse então é assim se fizer graça eu vou derramar alguma coisa nela tá que não é com ele é ela que não é com ele é ela que fez a graça é ciuma agulha é ciuma agulha não isso já aconteceu de forma brincalhona mas já aconteceu então eu disse então é assim se ela fizer graça de novo e ele faz assim o que você tá falando eu disse eu sei do que eu tô falando mulher sabe mulher sabe mulher sabe eu sou muito boba mas pra eu sacar pra eu sacar é porque a pessoa foi meu Deus um tratou então se ela fizer graça só pra você saber eu não quero que respingue em você mas eu vou derramar alguma coisa sem querer tá eu vou estragar a festinha dela ai que maravilha aí faz assim você tá brincando eu disse não tô não não assim como já teve doutor vai dizer assim acho que tem alguém pensando que eu sou otário ai começa eu digo que é nada mentira lindos um casal lindo então já teve algum momento alguma coisa que foi necessário naquela hora comentar e pronto acabou então tu já jogou tu já jogou alguma coisa assim não ia ver alguém folgada que chegou porque tem mais folgada nunca chegou a esse ponto até porque no momento que você já toca no assunto você já desopila como é que é desopila o fígado já ficou engraçado já disse ah não tem a menor chance querido bonita que sou eu bonita que é meu marido aqui diz isso pra mim bonita que é você para com a imagem e vocês são apaixonados eu sou são são apaixonados são apaixonados então eu vou te fazer uma pergunta que eu duvido eu duvido que não tenha um supermarcador perto da sua casa eu duvido quanto eu ganho hein eu só quero saber se existe um supermarcador perto da sua casa porque eu duvido eu faço aqui uma aposta não tem vergonha na cara ele me bota eu faço uma aposta o patrocinador dele não tem vergonha na cara não só estou fazendo uma pergunta mas como eu amo você e eu amo o seu programa tem supermarcador perto da minha casa claro que tem quanto é que eu vou ganhar claro que tem você vai ganhar você vai entrar pro super clube você vai ganhar muitos descontos o aplicativo o aplicativo bota o aplicativo já está ganhando o aplicativo o aplicativo super clube supermarcador que vai mandar lá pra minha casa isso aqui a ceia de natal gente que eu acabei de saber natal está chegando eu acabei de saber que eu vou ganhar desse supermercado maravilhoso uma cesta de natal pra minha família obrigada supermarket cadê supermarket vamos levar uma cesta de natal não vai ficar nem bem se eu não ganhar agora vai ficar é verdade não vai ficar nem bem não vai ficar e não vem com com mixaria não não vem com franguinho não é peru tem que ter chester tem que ter lombinho tem que ter panetone o que mais castanhas castanhas nozes olha a bebida alcoólica não precisa não precisa não bota um vinho também bota um vinho um vinho é então tá um vinhozinho e tal mas o peru eu faço o peru tem que ver eu vou levar essa cesta pra ela porque eu vou comprar essa cesta pra ela sabe por que porque lá tudo é mais barato cabe no seu bolso cabe no seu bolso se você entra aqui no no QR Code baixa aqui o aplicativo supermarket superclube supermarket você vai ter descontos maravilhosos eu vou comprar essa cesta pra Lucia ali não vai gastar nada com certeza vai caber no meu bolso vai caber com certeza e a cesta lá de casa não pode ser pequena porque são quatro filhos duas noras são pra duzentos pessoas três noras três netos meu Cristo papai e mamãe quer dizer eu e Tovar não tá de bom em torno só nós lá em casa em torno de quinze pessoas fica bacaninha por aí gente então você entendeu no dia a dia lá de casa deixa comigo deixa comigo porque olha sempre quando eu vou no supermarketing sempre eu vou muito no supermarketing eu também moro do lado a gente mora pertinho não é caú não e eu sempre faço compras lá e as pessoas sempre elogiam aqui é o melhor preço aqui é o melhor preço aqui é o melhor preço e realmente é muito barato é barato e tem uma qualidade barata tem um preço justo tem um preço justo a gente não quer ser roubado ô Globozada preste atenção você entra aqui no QR Code você vai trazer esse aplicativo que é o superclub supermarketing e você vai começar a ter descontos maravilhosos é isso você chega às vezes lá na porta lá no caixa dá o teu CPF no caixa dá o CPF só não precisa nem apresentar nada não você dá só o CPF ali já tem desconto desconto já tem desconto já tá cadastrado se cadastra e no cima uma coisa muito legal no supermarketing as pessoas estão sempre de bom humor eu não sei o que são aquelas pessoas que parece que eles ganharam na mega cena todos eles que eles estão sempre de bom humor estão sempre rindo é verdade isso é muito importante você que é dona de casa você quando você vai fazer compra você quer estar levando as coisas pra sua família você quer o que? ser bem tratada o preço ser justo e você sair de lá feliz exatamente não é verdade eu tô sonhando da minha cesta eu vou eu vou mandar uma cesta especial pra você porque você é nossa querida Lucia Lins a nossa eterna Lucia Lins a nossa eterna Lucia Lins que passou por muitas você vê as coisas que ela contou aqui hoje não e ainda tem coisa passou muito sufoco e foi indo só não adoro essa frase só não tem problema quem não conta eu não vim aqui pra ficar contando problema só coisa boa bonita porque olha que vida bonita que eu tenho que vida bonita que eu tive mas vale a pena também falar as coisas 40 anos de carreira e eu poder ter histórias pra contar histórias lindas histórias bacanas as pessoas que cruzaram na minha vida o quanto o quanto que eu tenho a agradecer a paciência que sempre tiveram comigo estar ao lado de ídolos ídolos meus que tiveram um olhar pra mim extremamente benevolente de paciência de generosidade que sempre me ajudaram a crescer eu vou agradecer sempre o privilégio do outro que eu sempre tive ao meu lado e na minha vida pra começar pela minha família que maravilha que maravilha que maravilha é porque eu me lembrei tem muito tempo se você lembra a última vez que você me viu a primeira vez que eu vi o senhor Sérgio Malano na minha frente pessoalmente claro que eu já sabia quem era já era tiete dele aquelas coisas todas foi num programa Silvio Santos que você era jurado show de calouros show de calouros e aí eu fui divulgar uma peça infantil era o sapatinho de festal e cantei os bailarinos dançaram foi muito agradável e tal e mais pro final desse momento os jurados que estavam ali cada um fazia uma pergunta a sala do artista a sala do artista Pedro de Lara Sônia Lima Décio Pitinini Wagner Montes o último a fazer perguntas a pergunta final era do Sérgio Malandro que era uma pergunta bastante grosseira só uma aspas aqui era a pergunta do Jurandir vocês que estão aí estão entendendo vai lá o Sérgio que nunca tinha me visto pessoalmente na vida já tinha acontecido um pedaço do programa e eu falando de criança peça infantil cacete aquário ele fica muito constrangido pra fazer a pergunta e eu não sei o que está acontecendo então ele sai da cadeira no final ele bota os pés na cadeira fica acocorado na cadeira com a mãozinha assim bonito Sérgio acocorado muito bonitinho e eu estou pensando que ele está fazendo as palhaçadas e fazendo todo mundo rir que é o que ele consegue fazer só de olhar pra sua cara você já se diverte com o Sr. Sérgio Malandro e ele fazia assim a pergunta que eu vou fazer foi a produção que fez é porque a produção que tinha mandado aquela churante ele falou 14 vezes que essa pergunta é da produção e o Silvio dizia pra ele faz logo essa pergunta eu acho que ele esperava que demorasse tanto que o Silvio ia dizer não vai fazer mais pergunta nenhuma pronto acabou não o Silvio insistiu e foi uma pergunta extremamente grosseira foi uma coisa que ninguém esperava foi uma coisa horrorosa não vou contar não, nem precisa contar não vou contar porque não vale a pena não merece tanta atenção é e a essa foi a produção que mandou fazer a pergunta mas ele fez a pergunta e fez assim pra mim como que ele diz me perdoa pelo amor de Deus a culpa não é minha o redator safado eu fiquei de amarelo azul e branca dei um passo atrás e fui relativamente feliz no que eu falei e simplesmente dei tchau e saí do palco entrei no meu camarim com vontade de chorar e ficou claro que foi um horror os jurados todos acharam aquilo um horror o programa todo o Silvio sacou e veio atrás de mim dizendo você está chateada e eu disse pra ele eu queria entender a grosseria não deu pra entender a grosseria e fui embora do programa muito chateada e chorando no carro foi uma coisa horrível no dia seguinte chega no meu quarto de hotel bom isso foi cortado do programa não foi ao ar estava sendo gravado a tarde esse programa a direção veio eu estava indo para o estacionamento veio alguém a coisa foi feia gente foi muito feia foi aquelas perguntas indiscretas foi uma coisa muito e era uma ficha que o diretor dá pra você e fala você tem que fazer essa pergunta então eu era obrigado a fazer a pergunta o diretor me deu a pergunta e eu falei bicho foi uma coisa horrível tanto que eu fiquei enrolando fiquei enrolando para não fazer a pergunta até que o senhor falou faça a pergunta faça logo essa pergunta aí o pai tive que fazer a pergunta mas ficou claro que o Sérgio estava desesperado desesperado de falar aquilo de falar aquela barbaridade para mim e no dia seguinte não foi ao ar isso graças a Deus jamais deve ter sido jogado no lixo tem muitos anos e no dia seguinte chegou uma corbé no meu quarto de hotel com um cartão delicadíssimo carinhosíssimo assinado por todos os jurados do programa Silvio Santos num pedido de desculpas e dizendo que eu era maravilhosa etc e tal foi ali a primeira vez que eu vi o Sérgio na minha vida senhoras e senhores eu jamais esquecerei o senhor Sérgio Malandro que é alguém que eu amo admiro respeito e que foi de um carinho numa hora louca das nossas vidas comigo porque ele podia simplesmente dizer assim o programa está perguntando e lançar a delicadeza dele e a demonstração sua de dizer me desculpe eu não tenho saída me desculpe porque somos todos obedecemos o ambiente onde trabalhamos foi inesquecível para mim e eu vou te agradecer mais uma vez e era bom porque como não era ao vivo você tinha a oportunidade de no caso quando o convidado não gostava da pergunta a pessoa cortava eu não falei nada quem cortou foi a própria direção passou de um limite se redatou foi até mandado embora foi mandado embora porque só mandava essas drogas de pergunta escuta esse programa não acaba não acaba agora acaba quando você quiser acabou agora como eu vou voltar que dia não sei exatamente que dia é o acabou agora hoje é um dia qualquer é um dia qualquer acabou agora acabou nesse momento é não porque é o seguinte senhoras e senhores eu volto mais ou menos daqui a dois ou três meses pode ser logo depois do natal ano novo ano novo ano novo já estamos no final do ano então janeiro janeiro para terminar todo artista que vem aqui todo artista todo convidado nosso tem direito a fazer duas perguntas uma para Rabelo e uma para Sérgio Malandro você pode perguntar o que você quiser e a gente vai responder o que a gente quiser pode ser qualquer pergunta qualquer pergunta eu já sabia qual ia ser a pergunta nós vamos ser obrigados a ter que responder nós vamos ser obrigados a ter que responder é a vingança convidado para vocês faz faz é uma só para vocês dois uma só para nós dois eu quero que vocês digam ao grande público que está assistindo porque é hora de abrir gente é hora de falar verdades desde quando vocês são amantes fala olha porque isso já se fala por aí agora eu quero a confirmação nós começamos quando Rabelo olha você olhou para mim eu olhei para você como é que foi conta aí você estava envolvido com outro rapaz até eu até falei vou furar o olho mas ele não era mais bonito que você não era jamais não não mas ele tinha uma cicatriz estranha é e você gosta de homens com cicatriz mas a sua é muito mais bonita com certeza gente até eu estou ficando nervosa olha eu não tenho pergunta para fazer para vocês eu só tenho que agradecer essa alegria muito obrigada pela colher de chá eu tenho muitas histórias para contar poder brincar de bater papo de contar essas histórias é um privilégio eu só posso agradecer e quero mais te amo e quero mais a última pergunta pergunta do Jurandir lá vem Jurandir quando você era adolescente alguém tem uma arma quando você era adolescente você tinha você teria tido vontade de ser Paquita se você foi não a Paquita foi depois traz a império foi depois eu acho que na época de Xuxa de Paquita eu lourinha se eu tivesse aquela faixa eu ia querer eu ia querer claro que sim olha o presente do império está chegando Mary Malandro chegando toda de negro para combinar com a bolsa sim essa daí é uma delícia abre aqui abre aqui a bolsa também vem a bolsa tudo é para você de presente tem energético tem energético aqui o dopamina energético dopamina todas as as império ainda mais tem tem um lanchinho o que é isso e a mão hamburgueria do nosso querido Marcelo Antony ali na Olegar perto da Olegar esse pode ser e a mão cesta maravilhosa cesta maravilhosa império uma delícia hambúrguer maravilhoso é maravilhoso pertinho ali da sua casa do super market eu pensei que eu fosse perguntar isso agora você vai ter que fazer assim super market é preço é perto é super market é perto é super market é vivo o natal é vivo o natal é preço é perto é super market é e o natal da Lucinha hein gente gente eu quero estar lá divertido demais vocês dois juntos vocês separados já são um absurdo agora juntos é impagável ô dupla de quem foi essa ideia de juntar vocês dois fazer esse podcast que está funcionando tão bem a ideia foi do nossa eu e do Silas o Silas que é o diretor é delícia de ideia vamos convidar o Rabelo pra ficar aqui comigo aqui e tal muito bom cadê o diretor Rabelo é muito conto tá fazendo conta tá fazendo conta você já me comentou a minha cesta de natal super market gente é preço é perto é super market eu quero é natal ó eu quero mandar um beijo pra Rosane Castro Neves Rosane Castro Neves minha amiga querida é uma das pessoas que a gente chama de madrinha do espetáculo as meninas velhas eu não sabia este meu amor é prima desse outro amor é Castro Neves olha filha da tia Alisa do senhor Alfredo agora você gostou da produtora tudo maravilhoso maravilhoso aqui podcast eu não conhecia esse lugar aqui é a GR podcast do nosso amigo Beto Guimarães gente tem um sofá ali que dá pra dormir eu acho que pode ficar pode você pode ficar você tem carro você tem carro você tem carro no momento não quem tem carro é o meu marido teu marido tem carro então sim vou dar uma dica que maravilhosa pra quem tem carro quem tem moto tem a carcista aí no seu carro é o rastreador a carcista é a maior empresa da América Latina de rastreador sim de rastreador é a recuperação é 95% Rabelo 95% 95% de recuperação é mesmo o que estão roubando de moto o que estão roubando de carro no Brasil todo tudo satélite se você não tem carcista meu amigo você está perdido toma uma atitude meu glu glu depois não adianta chorar no ombro do Sérgio malandro não aí vem chorar ai roubaram minha moto eu estou pagando boleto eu te avisei meu glu glu carcista a maior empresa da América Latina de rastreador Lucia Lins diga a sua rede social você tem a rede social tem quem está te mandando de beijos é a graça a graça da carcista está te mandando de beijo eu não sou muito internáutica não tá mas eu tenho um tal de instagram que é o lucinha lins oficial então é simples arroba lucinha lins oficial entra ai o meu é Renato Rabelo oficial ou Renato Rabelo que te mandou um beijo foi a graça da carcista que era muito tua fã e ela falou olha manda um beijo na lucinha beijo graça a graça nossa presidenta o Rabelo é isso Rabelo homem não morre não morre quando ele deixa de existir ele só morre quando ele deixa de sonhar valeu papagaio falante estamos aqui vamos lá terça e quinta nos inscreva no canal para você te ver obrigado Lucinha Lins obrigado tchau